A gestão é minha, cheira a buceta Tá massa, tá massa Rolo na voz Eu faço altos planos, só pra te ver Não quero saber de nada, hoje eu quero você Então escolhe sua gostosa, como tu vai querer É bola no polidense, pro teu pai um ver E pô chupar meu pirulito até o dia amanhecer Ai, 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 bebê, toma aí, logo, olhe Quer chugar ou quer lamber, vai logo, quero meter E você, a sorte já amanhecer Toma, 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 ai, 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 bebê Toma aí, logo, olhe, quer chugar ou quer lamber Vai logo, quero meter, beber, e você A sorte já amanhecer, toma a pirocada forte Até sua xerê, cargê E do nome do putão, aquele cheiro Que pode ter o bucetão E do nome do putão Que pode ter o bucetão Que pode ter o bucetão Ai, 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 bebê Toma aí, solta o olhe Quer chugar ou quer lamber Vai logo, quero meter, beber E você, a sorte já amanhecer Toma, 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 ai, 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 baby Escaama, bolo na base Eu faço altos planos, só pra te ver Não quero saber de nada, hoje eu quero você Então escolhe sua gostosa, como tu vai querer É bola no polidense, pro teu pai em um vento E pôs chupar meu pirulito até o dia amanhecer Ai, 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 bebê, toma e pode colher Quer chugar ou quer lamber, vai logo, quero meter Bebe, bebê, e você, a sorte já não quer Toma, 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 ai, 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 bebê Toma e pode colher, quer chugar ou quer lamber Vai logo, quero meter, bebê, e você, a sorte já não quer Toma, 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 forte, até soa, cheira é carne E o nome do putão, que pode ter o putão E o nome do putão, que pode ter o putão 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 Ai, 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 bebê, toma e o nosso colher Quer chugar ou quer lamber, vai logo, quero meter, bebê, e você, a sorte já não quer Toma, 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 ai, 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 bebê Toma e pode colher, quer chugar ou quer lamber, vai logo, quero meter, bebê, e você, a sorte já não quer Toma, pirotada, forte, até soa, cheira é carne Escama, bola, bola, bola na base Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.